A entrevista do dia é com o presidente do Cinde Lojas Hortências, Guido Tile, que vai analisar agora como foi o ano e a perspectiva para 2024. Alegria em estar no programa, presidente. Que satisfação estar aqui na TV Gramado. Sempre é uma honra a gente poder conversar e interagir com o público em geral. Então, presidente, ano de troca de governo, muita incerteza. Qual é a avaliação que o senhor faz do comércio da região? Eu creio que, em função da troca de governo e das incertezas que se fizeram em função de troca de governo, de princípios, então, no geral, o comércio deu uma travada. Mas, mesmo assim, segundo análises, inclusive, da CNC, nós teríamos um avanço no total de 1,8% no comércio total do país. Então, mais agora, especificamente falando mais para o fim do ano, nós tivemos aqui situações totalmente anormais, de clima e o inverno não foi tão frio. A primavera chegou com excesso de chuvas, com problemas seríssimos aqui de acontecimentos. E tudo isso, com as fake news que foram colocadas, então, isso fez com que muita coisa viesse especificamente da região das hortências, na Serra, interferir no comércio como um todo. Mas, passado esse momento, nós estamos hoje no fim, vou dizer, na última semana desse ano, o comércio está fluindo muito bem. Apesar que na Vespa de Natal já tem se mostrado, ano passado, um recuo, e esse ano não foi diferente. Deu esse recuo nas vendas. E parece que agora também, passado todo esse momento, o pessoal já está de férias, está tranquilo, parece que estão mais soltos para gastar também. Então, estão consumindo mais no nosso comércio aqui, e isso nos anima. A queda do público do Natal Luz, que é evidente, de que forma impactou no desempenho do comércio? Esse período aí de um mês e pouco e tal foi bastante impactante. Então, deu um recuo significativo, que alguns lojistas se assustaram um pouco, mas creio que, como um todo, no geral, o comércio vai ser bom no ano todo. Qual é a projeção que o senhor faz para 2024? Eu creio que não vai ser muito diferente desse ano, porque a gente está avançando gradualmente. Segundo a CNC, segundo algumas pesquisas, a previsão para 2024 é ter um crescimento de 1,4, 0,4% a menos que 2023 no comércio global. E isso tudo, claro que vai se refletir de uma forma ou de outra para a nossa região. E, claro que, se a gente tem que trabalhar em chuto, com perspectivas, tem que usar o e-commerce, fazer mídia, todos esses recursos, os lojistas que estão nesse sentido estão sentindo menos o impacto. Com certeza, os que não estão vão sentir mais. e a tendência, é claro, o comércio de rua, ele está passando já por um tempo numa situação de transição, de mudança. Claro que o turista, o público em geral, eles gostam de um atendimento pessoal, personalizado, bem atendido, você faz bons negócios, com certeza. O endividamento também é um problema, trava um pouco as vendas, porque o consumidor em todo o Brasil está muito endividado. Vocês sentem também aqui em Gramado, Canela e região? É relativo. É relativo porque depende muito... Aqui nós temos uma situação que também temos muito comércio e abre e fecha. Então, a gente assiste um pouco pessoas que às vezes vêm, passam aqui em momentos, em épocas de alta temporada, e sonham em montar um negócio aqui em Gramado. Claro que época de alta temporada é uma situação, mas o ano todo, se a gente for olhar, não é bem igual. E aí, se endivida para fazer esse tipo de coisa, pode ser que não vai ser o resultado esperado. Então, a gente tem visto algumas coisas nesse sentido. Mas quem trabalha já há mais tempo, está mais enxuto, a gente percebe que esses vão tranquilos, vão com menos problemas. Guido Tili, presidente do Cinde Lojas Hortências, muito obrigado pela entrevista e um feliz ano novo. Obrigado, igualmente, e um feliz 2024 para todos. O Gramado Notícias volta amanhã aqui pela Gramado TV, pelo Pô Streaming e também pelo canal 520 da Claro para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias. Oferecimento Cicredium de dinheiro rende um mundo melhor. Vila das Hortências. Viva o melhor de Gramado e Largo da Borges.